Olá meus amigos, eu começo o programa de hoje falando de solidariedade. O cantor e compositor Jair Júnior precisa da minha e da sua ajuda. Por isso, domingo dia 7 de maio, a partir das 4 da tarde, haverá uma live solidária. Você compra a rifa e concorre a 3 picks no valor de 500 reais. A rifa custa apenas 10 reais. Você que quer ajudar, vamos ajudar. Esse grande astro que ajuda tantas pessoas e agora precisa da sua ajuda. Então, agenda aí, dia 7 de maio, a partir das 4 da tarde, uma super live pelo canal do YouTube e Facebook do cantor Jair Júnior. Nosso programa também é solidariedade.